A unidade escolar Joel Ribeiro no Matadouro foi furtada por dois jovens este final de semana. Quatro splits, quatro ar-condicionados foram levados pelos criminosos. Bando de lixos humanos, lixos humanos, foram lá levar os quatro splits. Já é difícil, né? Já quase não tem... Já é uma problemática para as nossas escolas. Aí chegam esses vagabundos aí e levam tudo. Os bandidos invadiram. Olha como bem você confere na imagem. Olha aí. Três lixos humanos que não querem trabalhar, só querem o que é do próximo. Invadiram a escola. E aí, ó, estão analisando. É, chegadinho aí, como é que é? A gente vai pegar, é uns quatro, é uns dois, é um doido. E aí conversando aí, articulando todo o plano maquiavélico. Olha aí. Olha as imagens. Articulando a ideia para poder roubar, para poder pegar o que nós pagamos. Porque quem paga somos nós. Inclusive eles também. Quer dizer, não sei, né? Porque eles só querem roubar. Como é que vão pagar alguma coisa? Acelera um pouquinho aí para a gente conferir. Tem um momento? Tem? Tem um momento aí onde eles... Onde a gente percebe. Eles com os objetos. Foram quatro aparelhos de refrigeração. Quatro ar-condicionados. Onde, sem dúvidas, eles vão torrar esses ar-condicionados. Ou torrar melhor. Vão fumar. É lá no fundo, né? Lá no fundo. Eles vão fumar esses ar-condicionados. Vão cheirar esses ar-condicionados. Vender por... Vão trocar por pedras. Ou mais. Meu amigo. O negócio é sério, viu? O negócio é sério. O negócio é sério.